Enquanto a mente estiver sendo condicionada pelo medo, haverá continuidade da roda de desejos, sonhos, dependências, questionamentos, curiosidades, agitações e projeções contraditórias que imperem a percepção integral da beleza do momento presente. Enquanto estamos sendo condicionados pelo medo, não há como observar nada em sua totalidade e, sem perceber a totalidade, como é possível conhecer a beleza, a graça e a alegria genuína. Como todos compartilham dessa afetação do medo, a insanidade que é o medo parece algo natural e até necessário, quando, de fato, não precisamos do medo. O que precisamos é de lucidez. Dessa insanidade produzida pelo medo é que surge todo tipo de absurdo propagada por mentes, muitas delas até que bem intencionadas, mas igualmente confusas e inseguras. Enquanto a mente estiver sendo condicionada pela insanidade do medo, o viver, inevitavelmente, será pesado, porque será um viver carente de lucidez e de genuína celebração. Enquanto a mente estiver sendo condicionada pelo medo, o indivíduo não tem como ser integralmente sensível e, por ter sua sensibilidade fragmentada, não tem como deixar de ser calculista e egocêntrico. Ele pode tentar o que quiser, qualquer método, qualquer escola, qualquer programação, poderá recorrer a todos os mestres, mortos e vivos, mas permanecerá egocêntrico, simulador, um impostor. Enquanto a mente estiver sendo condicionada pelo medo, o indivíduo não tem como ver o que lhe circunda do jeito que realmente é. Porque seus cálculos autocentrados estarão ofuscando a percepção integral da realidade, lhe aprisionando na ilusão. Ele não terá nem como ver a si mesmo do jeito que realmente é e, assim, ficará perpetuando uma autoimagem ilusória. A única barreira real é o medo. As demais são projeções criadas pelo medo para que ele mesmo não seja percebido com a exata natureza adulterante e limitante. É do medo que surge todo tipo de adulteração da realidade. É o medo que impede a percepção integral, a conexão real, a sabedoria e a compreensão de como viver neste mundo de modo assertivo. Enquanto o medo está presente, não há fim para as adulterações. Enquanto o medo estiver condicionando o olhar, as ações e relações não estarão fundamentadas na verdade, na espontaneidade e na criatividade genuína. Enquanto a percepção sofrer interferência do medo, não haverá liberdade real, não haverá leveza, graça e bem-aventurança. O viver será uma simulação do real. Não haverá conexão porque sempre haverá a barreira do medo. Enquanto existir a adulteração do medo, o indivíduo vive feito um impostor. E essa é uma verdade que poucos conseguem assimilar por causa do próprio medo. E essa é uma verdade que poucos conseguem assim.